E aí, manos, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de BNG Drive Pista Mortal 3, parte 3. E, galera, a última parte foi de lascar. Cara, sério, essa coisa tá ficando cada vez mais difícil. Não tá sendo na mesma dificuldade que as outras duas pistas foram. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Essa aqui a coisa tá encrencando, rapaziada. Tá encrencando mesmo. Ah, uns bagulho tenso assim pra fazer. Tipo isso aqui já, ó. Olha só. Cara, eu vou dar no pau aqui. Eita, eita. É, já dei no pau e no pau não deu certo. Porcaria, hein? Tá bom. Ah, mas vai dar certo, sim. Vamos de novo. Eu vou pegar mais a velocidade, isso sim. Vambora. Talvez eu não vou conseguir passar por cima disso. Ih, eu passei. Meio com o carro detonado, mas passei. Ah, fala sério. Ah, não. E é isso aí, manos. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, né? Se inscrevam no canal aí, preciso de muitas inscrições desse apoio de vocês. Então já vai se inscrevendo. Não deixa pra depois. Fechou? Galerinha, é muito importante que vocês acionem o sininho de notificações. Ah, sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal. São três vídeos por dia de segunda a sexta. Fechou? Então, é importantíssimo que vocês acionem o sininho pra sempre serem avisados quando saem os vídeos novos, tá? Mano, é importantíssimo também que vocês deixem um like. Preciso muito do like de vocês nos vídeos, tá? Pra pegar mais engajamento nos vídeos, pra pegar mais visualizações nos vídeos, galera. Que as visualizações deram uma diminuída e eu quero que elas voltem, né? Eu quero que elas aumentem. Então eu preciso de muito like aí, eu preciso desse apoio. Tá? Então não deixa pra depois. Já vai deixando o dedãozão no like, rapaziada. Pra dar um apoio pro canal aí, né? Pra nossa comunidade voltar a crescer e se desenvolver cada vez mais. Fechou? Caraca, não é que deu certo passar meio na louca naquilo dali? E agora, o que que é esse túnelzinho aqui? Nossa! Parece que o carro tá sempre caindo pro lado agora. Agora sim. Agora nós tamo bem na parada, hein? Eita! Isso aí. Fechou. Vai, vai, vai. Aí. Vamos lá. Ah, tá de boa. Até que não foi tão difícil. Recuperei. Recuperamos. Tá? Suave na nave. Isso aí. Tá, calma lá. Cara, tá bem confuso esse tubo aqui, tchê. Parece que em qualquer momento o carro vai tomar pro lado. Vai, passamos. Chegamos no chocobol. Chocolatão. Tá, aqui acho que não vai dar ruim, né? Olha o tamanho disso daqui. É só um troço trepidando. Eu acho que não tem como o cara se matar, não. Aham. Sei. Isso aí, vamos lá. Ai, ai, ai. Eu retiro o que eu disse. Aqui o cara tem como se matar assim. Desse jeito. Que porcaria, velho. Que porcaria, velho. Eu não acredito nisso. Achei que porcaria, velho. Achei que eu tava indo de boa ali e do nada a gente comete um... Um erro clássico, na verdade, né? Que eu sempre cometo em qualquer lugar. Acelerar demais. Ah, tá. Agora vai. Agora nós vamos. Isso aí. Tá, e aqui que foi o meu erro. Beleza. Agora o erro foi tranquilo. Ih, aquela coisa começa a se inclinar, hein? Não. Como é que eu vou passar desse troço, velho? Como eu vou passar desse bagulho? Se começa uma inclinação muito doida ali. Como é que eu vou passar? Tipo, qualquer lugar que eu vá o carro fica quicando. E aquilo lá é inclinado ainda por cima. Agora nós estamos ferrados. Aquilo ali eu acho que é meio impossível mesmo. Tipo, é tudo separadinho isso aqui, tá ligado? O chocolate é tudo quebrado. Ó. Como é que eu vou passar por isso? E a inclinação só piora, velho. Eu vou tentar ir bem na manha, bem devagarinho. Mas eu acho que não vai dar certo. Ó, já tá derrapando. O carro já começa a derrapar de lado, já inclina e já era. Não, não, não. Ali eu não sei como é que eu vou passar. Ai, ai, ai. Isso. Beleza. Show de bola. Cai já no início. Animal mesmo. Não, não, não. Não, não. O que é isso? Oi, freia Conseguimos, passamos De um jeito que eu não queria Mas a gente passou Eita Cara Não foi muito fácil passar daquela parte ali não Aí Agora vamos para essas balinhas aqui Que eu acho que é só um sobe e desce Acho que não vai ter nada demais aqui A não ser que elas sejam São meio confusas, mas tudo bem E agora? Tá bom, se é isso que tem que fazer Pronto Nada que uma aceleradinha ali não resolva, né? E agora Tá Ah, isso aqui tá tranquilo Beleza Pra cá E pra lá E aí É não, tá certo Tá É pra cá mesmo Beleza, acelera, 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 acelera Ah, foi de boa Ah, foi de boa Foi ruim não Cara Ah, não foi tão ruim assim Essa parte foi mais de boa Agora é a parte dos tubos Hum Tranquilo Salva aí E é isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado desse episódio Se gostaram, não se esqueçam Deixa o like As suas notificações E se inscrevam no canal Valeu e até o próximo Tchau